Fala galera, aqui é o André Okazaki e hoje eu vim aqui para te dizer que não existe ideia errada. Eu estava assistindo uma palestra e o cara deu um exemplo muito legal sobre essa questão de ideias e de que não existem ideias erradas. Ele disse que ele era CEO de uma empresa de tecnologia, talvez por isso eu tenha me identificado bastante com o exemplo, e ele disse que sempre que entrava um estagiário ou uma pessoa nova na empresa, ele levava essa pessoa em todas as reuniões, mesmo que não tivesse nada a ver com o que ela faz, às vezes reuniões do financeiro, reuniões do marketing, reuniões de TI, para conhecer pessoas, para conhecer como funcionam as coisas dentro da empresa. Eu achei muito bacana, não era uma empresa muito grande, mas mesmo assim eu achei muito bacana porque não é uma coisa muito comum e eu acho que deve ajudar bastante a pessoa a se inteirar da empresa e também de conhecer pessoas. É difícil você conhecer muita gente quando você entra. Eu achei uma iniciativa muito legal. E ele estava contando que quando chegou uma pessoa nova lá, eles estavam tendo um problema muito grande com o sistema que não parava em pé e a cada hora que o sistema ficava fora do ar, ele tinha um prejuízo enorme com o infra, com o servidor, com o serviço em si que ficava fora. E perdia muita grana. Eles já tinham feito várias reuniões para tentar resolver isso e chama pessoas e chama especialista e discute e tenta, mas a coisa não se resolvia. E aí, numa dessas conversas, um dos estagiários que tinha acabado de chegar na empresa, ele escutou essa conversa no meio da reunião e ele deu um pitaco lá, deu uma ideia maluca e um monte de gente na sala ouviu e falou Nossa, isso é um absurdo, você está falando merda, você está viajando. Mas ele, como tem uma atitude muito bacana, deu para perceber por essa questão de envolver a pessoa dentro da empresa, ele falou, não, calma gente, vamos escutar o que ele tem para falar. Elabora aí esse raciocínio, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se... deixa eu entender essa ideia, deixa eu entender o que você quer dizer. E no final das contas, o raciocínio que o cara trouxe, ele foi se desenrolando e conseguiram chegar a uma solução para o problema. Uma ideia que parecia muito idiota no meio da reunião, com um monte de especialista, um monte de cara que manja, no final das contas, resolveu o problema. E por que eu trouxe esse insight para você? Por que eu trouxe essa ideia que me contaram lá numa palestra? Eu queria que você pensasse nisso na sua próxima reunião, na sua próxima discussão com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você, que não existe ideia errada, não existe ideia idiota. Qualquer ideia pode ser boa, qualquer ideia pode gerar uma solução incrível. Isso não é só em brainstorms, não. Em qualquer situação, no seu dia a dia, muita gente tem medo de se expressar. Muita gente tem medo de dar uma ideia, porque às vezes por ser uma pessoa mais tímida, às vezes por achar que acabou de chegar e não tem que falar, não tem que dar opinião. Mas não ignora esse tipo de coisa, não ignora suas ideias. Se você está pensando em alguma coisa, e o momento é propício, claro, você não vai ficar metendo pitaco em toda hora, toda discussão que você entra. Mas quando você tiver a oportunidade, coloca as suas ideias para as outras pessoas. Divide os seus pensamentos com as pessoas da sua equipe. Não ignora as suas ideias. O processo criativo é baseado em hipóteses, em opções, em ter várias opções. Então, não adianta você querer seguir um caminho único, achar que tudo tem um caminho único. Programadores, eles têm um pouco desse problema. As pessoas de TI, de forma geral, elas têm um pouco desse problema. Todo mundo acha que a primeira solução que encontra é a certa. Você tem aquele momento, nossa, descobri a solução, o momento é eureca. Acho que todo mundo gosta dessa sensação. Todo mundo quer resolver o problema. Tem vontade de resolver o problema. E, às vezes, a primeira solução que você encontra, ela não é a melhor. E, geralmente, a gente para por aí. A gente encontra uma solução para um problema e para de explorar. E, muitas vezes, você perde oportunidades. Você perde oportunidades de fazer um trabalho melhor. Você perde oportunidade de aprender coisas diferentes, de aprender coisas novas, de evoluir. Ou até de trazer opções muito melhores. Mas, a primeira solução nem sempre é certa. Na maioria das vezes, ela não é a certa. Essa que é a verdade. Eu sei que é muito bom ter esse momento de eureca. Nossa, resolvi o problema. Nossa, consegui a solução. Mas, não para por aí. Não rejeita a ideia das outras pessoas. Escuta. Se você é a pessoa que está participando também, não fica rejeitando, não fica renegando ideias. Deixa as pessoas falarem. Incentiva. Se você é um líder, principalmente, incentiva as pessoas do seu time a falar com você. A trocar ideia. A trazer soluções. A trazer opções. Uma boa solução, ela costuma surgir depois de várias tentativas e ligando conhecimentos de pessoas diferentes. Você vai pegando um pouco de conhecimento de um, um pouco de outro e consegue chegar em uma solução boa. Não é sempre que você vai ser o cara, a pessoa que vai resolver o problema da empresa. Isso é muito raro. Geralmente, uma boa solução, ela surge da união de ideias, de várias ideias, de várias pessoas trabalhando em conjunto, olhando para o mesmo objetivo. Então, eu sei que é bom, mas isso é uma coisa do seu ego. Procura não ficar dando comida para o seu ego toda hora. Uma solução boa, ela sempre vem em conjunto. Se você tem ideias e tem vergonha de colocá-las para a sua equipe, deixa a vergonha um pouco de lado e conversa, fala. Eu sei que, às vezes, é difícil, eu tenho um pouco desse problema da timidez, mas é muito melhor quando você expõe sua ideia. Ela pode ser uma boa ideia, realmente. E se você está participando do processo, se você é um líder, escuta a ideia das outras pessoas, o raciocínio das outras pessoas. Porque ele pode agregar para a discussão e pode ajudar todo mundo, pode chegar em uma solução muito melhor do que se espera ou do que todo mundo imagina. Uma solução, ela sempre pode ser uma combinação de várias ideias idiotas. Então, não ignora suas ideias, não joga-las fora, não existe ideia errada, escuta. Escuta as outras pessoas, incentiva seu time a falar. E, às vezes, você pode estar jogando uma boa ideia fora, você pode jogar a melhor solução possível fora e nem percebe. No meio do caminho, você simplesmente ignora e não deixa essa ideia florescer. E, se você gostou desse insight, vai lá no desenvolverideias.com, deixa o seu recado, deixa a sua opinião, se você já participou de algum brainstorming e que você ficou constrangido de dar ideias, de dar a sua opinião, porque as outras pessoas estavam reclamando de você, deixa aí o seu comentário. Isso é muito comum, não se preocupe, mas não se acanhe, coloca lá as suas ideias, porque é bem legal. E deixa o seu registro, vamos dividir a experiência aqui, porque é muito bacana essa troca de ideias aqui no desenvolverideias. Beleza? Abraços!